Que antropologia é essa que tem que enfiar a cara no buraco porque fez a separação entre natureza e cultura? Essa é uma das perguntas feitas por Eduardo Viveiros de Castro em seus estudos recentes de avaliação da antropologia hoje, da crise na antropologia e ele justamente que postula a necessidade da gente repensar a antropologia, repensar para que serve a antropologia e para que estamos trabalhando. Trata-se, ora, de uma vez por todas, de acabar com essa separação entre natureza e cultura. Trata-se de considerar mais do que a lógica do outro como diferente da nossa, mas considerar que o outro pensa o mundo a partir de uma lógica que engloba não só humanos, mas também animais, espíritos e que engloba, então, portanto, essa dissociação na natureza e cultura que foi tão fundante da antropologia em determinado momento. Viveiros de Castro, então, traz a ideia dos estudos do perspectivismo que ele se dedicou por muitos anos a estudar tribos brasileiras na Amazônia e repensar, então, o nosso pensamento antropologizante. Importante, em primeiro lugar, é mencionar que o referencial comum a estes nativos não é o homem enquanto espécie, mas a humanidade enquanto condição. Em outras palavras, muito além do penso, logo, existo, que funda a racionalidade ocidental, que funda a ideia de humanidade, a ideia aqui seria existe, logo, pensa. O que ele vai chamar de panpsiquismo perspectivista, ou seja, a forma como essas tribos concebem a existência de um ser pensante, é o fato de ele estar vivo. Seja ele, então, animal ou não, o fato de haver um ser vivo remete para a existência de pensamentos. Trata-se, assim, de uma metafísica indígena que coloca a humanidade como uma condição geral comum que engloba tanto humanos como animais. E a essência, então, é entender essa economia simbólica da alteridade, chamada por ele, é pensar tudo a partir de um quântum conjunto, um referencial comum. Ou seja, levar esse pensamento a sério, acolher essa diferença para a construção de algo comum. E reantropologizar o pensamento tem muito a ver com quebras desse privilégio epistemológico, ontológico do humano, do ser humano, do homem, do conceito de humanidade. A gente vive num momento em que se advoga potencialidades conceituais para espíritos, questões materiais do mundo, para objetos, para agência das coisas como o próprio Latour menciona, e a própria consciência e personalidade dos animais. Então, cada vez mais, faz menos sentido a existência de um pensamento antropológico que se separe humanos de animais, que se separe natureza e cultura, que separe homens e espíritos, que separe material de imaterial e que separe aquele que age agido. A agência em si, já mostra a Latour, é uma coisa só, é uma coisa imbricada. Então, a gente tem que ter o olhar para perceber essas relações, para perceber essas práticas. O que significa que a gente vai ter que se explicar que nós somos muito pouco humanizados, uma vez que a gente opõe humanos e animais de modo que esses povos nunca o fizeram. A antropologia, nesse sentido, não teria interesse em entender o que é próprio do humano, mas o que é comum à existência. Então, é interessante pensar as articulações desse pensamento perspectivista com o Bruno Latour, pensar tudo num mesmo campo, o que um chama de sócio-técnico, outro vai chamar de sócio-cósmico, no qual há uma imbricação muito clara entre natureza e cultura e, a partir do momento que a gente leva isso em consideração, a gente dá um salto interpretativo, a gente dá um salto ontológico e epistemológico também de repensar a forma como colocamos o nosso pensamento e a quem, a serviço de quem e do que colocamos o nosso pensamento no mundo. Faço, então, aqui um apelo para que a gente não só reanimalize os homens ou leve em consideração os animais, como também redivinize os homens, trazendo, como advogam também o Simas e o Luiz Rufino, outras lógicas, lógicas não só dessas, desse mundo, mas lógicas dos espíritos, lógicas que perpassam a condição humana e que a antropologia, muitas vezes, tentou afastar e explicar a partir de um pedestal e não considerando todas como um comum. É preciso, cada vez mais, que a gente leve em consideração esse contínuo de seres que povoam os nossos imaginários além do mundo físico e material. Música Música